Agora chegando aqui na Rua das Eras, olha aí. Aí Pinheiro de Maranjo de um lado, a Fernanda de Lina, e quando você vai entrar na Rua das Eras, um acidente grave do corpo do bombeiro, que vai apoiar aqui. O ônibus, se der a mão na pista, deixa essas marcas aí. E aqui, o caminhão, o carro seria do caminhão lá do lado esquerdo, e o fundo dele aqui invadiu essa casa. Não houve mortos, provavelmente um filho. O pessoal agora está procurando tirar o diesel do tanque do caminhão. Mas o tanque do caminhão não é de diesel, não. O tanque do caminhão é de óleo vegetal. Segundo os bombeiros, não há risco de incêndio pelo que ele carregava no tanque do caminhão de óleo vegetal. Mas o risco está no diesel do tanque do caminhão. Aí tem que retirar o diesel com maior cuidado, porque aí sim, há risco de incêndio. Agora, o pessoal está procurando comer, polícia militar, independentemente, atuando aqui nesse acidente grave. Isso nunca aconteceu aqui na Rua das Eras, uma rua que é bastante utilizada pelos automóveis, pelos motoristas que saem do Jardim Avenida e querem acessar, por exemplo, a Rua Bahia Grande para entrar São Caetano do Sul. Provavelmente, depois desse acidente, não será permitido o trânsito de caminhões desse porte aqui na Rua das Eras. Mas como não havia proibição anterior, daí o que pode acontecer? Provavelmente, tentou subir a pista escorregadinha, que já está garuando, não aguentou, voltou de ré. Mateu de um lado e se encaixou lá no outro. De um lado. Estou mostrando para vocês o que está acontecendo aqui, na Rua das Eras. Vamos mostrar aqui que entrou na casa ali, e acabou de subir a gente para lá. Os bombeiros colocaram aquela escada para ter acesso à parte superior ali, onde está o tanque de diesel. O disco está aqui, no tanque de diesel. São dois tanques, um desse lado e outro lá embaixo. Esse tanque maior não apresenta o tanque de diesel. O tanque era óleo vegetal. Segundo os brasileiros, não há grande risco pelo óleo vegetal, mas o diesel do Cali pode provocar um grave acidente. Então, agora a questão é do diesel. Aí, o pessoal da defesa ciclo Cali também faz isso. O que foi de rodeira aqui, o pessoal vinha por ali. O pessoal vinha por ali. E entrava aqui na Rua das Eras Pra acessar lá Vila Bela Caminhão de bombeiro aqui Outro caminhão de bombeiro aqui Lá em cima Um outro carro de bombeiro Que você pode ver São três carros de bombeiro Você vê o caminhão Tá lá Acidente grave importante Aqui na Vila Prudente hoje Mas todos os órgãos Do poder público estão presentes Pelo que eu pude perceber Tá aqui o bombeiro Tá aqui o CET Tá aqui A polícia militar Bombeiro é polícia militar também Mas tá a polícia militar Que não é bombeiro E tá aqui também a Defesa civil Que eu vi o uniforme da defesa civil Obrigado aí A sua prefeitura É isso Portanto É isso aí meu amigo Acidente grave aqui Na Vila Prudente Vai dar trabalho Pra desobstruir a Rua das Eras E provavelmente depois dessa O CET deve proibir A passagem de caminhões Desse pote Aqui pela Rua das Eras O que demorou Se já tivesse sido proibido Provavelmente esse acidente Não ocorreria Deve que acontecer Pra mostrar Que não dá Pra esse tipo de caminhão Passar Por esse tipo de rua Mostra aí Mostramos Esse pessoal de branco aí É o pessoal responsável Pra tentar fazer A retirada da defesa Tudo bem O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo Você viu A pista De 1 hora Mostra aí Obrigado.